Olá, que bom ter você aqui no nosso canal, prazer muito grande, sou o professor João Estou aqui para responder mais uma questão para você sobre a criação Então, se realmente o mundo foi criado em seis dias, a pergunta é, Deus criou o mundo realmente em seis dias? Então nós vemos que, em Gênesis, no capítulo 2, diz que o mundo foi criado em seis dias Mas como pode ser criado em seis dias? Porque surge o problema com a ciência A Bíblia diz que Deus criou o mundo em seis dias, mas a ciência moderna declara que isso levou bilhões de anos Então as duas posições, elas não podem ser verdadeiras Então nós queremos aqui apresentar uma solução para você Há basicamente duas maneiras para superar essa dificuldade Primeiro, alguns eruditos argumentam que a ciência moderna não está certa Insistem em dizer que o universo tem apenas alguns milhares de anos E que Deus criou todas as coisas em seis dias literais Seis dias de 24 horas, ou seja, 144 horas Para sustentar, então, essa posição, eles apresentam alguns pontos que eu posso citar para você Por exemplo, cada dia do Gênesis tem tarde e manhã Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 19, versículo 23, versículo 31 Então, o que é próprio realmente do dia de 24 horas é tarde e manhã Então os dias, em segundo lugar, o segundo ponto que nós podemos apresentar É que os dias foram numerados, primeiro dia, segundo dia E assim sucessivamente, terceiro dia e etc Então, uma característica peculiar dos dias também de 24 horas Terceiro ponto que nós podemos dizer é em Êxodo, no capítulo 20, no verso 11 Compara os seis dias da criação com os seis dias de uma semana literal De trabalho de 144 horas Em quarto lugar, o quarto ponto que nós podemos observar É que há evidência científica que suporta uma idade jovem de milhares de anos para a Terra E em quinto lugar, o quinto ponto que podemos observar É que não haveria como a vida sobreviver milhões de anos Vamos dizer, do dia 3 ao dia 4 Sem a Lua Então, nós vemos aí que haveria, então, essa dificuldade O dia 3 é Gênesis 1, 11 E o dia 4 é Gênesis 1, 14 E outros eruditos afirmam, dizem, da Bíblia Que o universo pode ter bilhões de anos Sem que, com isso, se esteja sacrificando Um entendimento literal de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 Conforme o argumento Então, nós podemos ver nesse argumento Que os dias de Gênesis, no capítulo 1 Pode ter sido um dia, com um período de tempo Antes da contagem dos dias Ou um intervalo de tempo entre os dias Bem maior Há intervalos em outras partes da Bíblia Como em Mateus, capítulo 1, verso 8 Onde três gerações são omitidas Em comparação com o primeiro Crônicas 3, verso 11, 14 Então, a mesma palavra hebraica para dia e on É empregada em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 Como um período de tempo maior que 24 horas Por exemplo, Gênesis, capítulo 2, verso 4 Faz uso dessa palavra no sentido Do período total da criação de seis dias Às vezes, a Bíblia emprega a palavra dia Para longos períodos de tempo Um dia é como mil anos Conforme 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 No Salmo 90, no verso 4 também E há alguns indícios em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 De que os dias poderiam ser períodos maiores que 24 horas No terceiro dia, nós vemos As árvores crescem Da semente à maturidade E produziram semente segundo a sua espécie Gênesis, capítulo 1, verso 11 e 12 Então, esse processo normalmente leva meses ou anos Então, no sexto dia, Adão foi criado Foi dormir, deu nome a todos os milhares de animais Procurou por camponia Foi dormir e Eva foi criada de sua costela Tudo isso parece exigir um tempo bem maior Que 24 horas Então, a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia Gênesis, capítulo 2, verso 2 E que Ele ainda está no seu descanso da criação Hebreus, capítulo 4, verso 4 Assim, o sétimo dia já tem tido uma duração de milhares de anos Então, dessa forma Os outros dias, bem que poderiam ter tido milhares de anos também Êxodo, vamos ver também Êxodo, capítulo 20, verso 11 Pode estar fazendo simplesmente Uma comparação de unidade por unidade dos dias De Gênesis Como uma semana de trabalho de 144 horas E não uma comparação minuto a minuto O que podemos entender, então Não se demonstra nenhuma contradição Entre os fatos em Gênesis, capítulo 1 E a ciência Há apenas um conflito de interpretações Ou os cientistas de hoje, em sua maioria Estão errados ao insistirem que o mundo tem bilhões de anos Ou então, alguns intérpretes da Bíblia Estão equivocados ao insistirem em dizer Que foram apenas 144 horas que durou a criação Ocorrida há alguns milhares de anos antes de Cristo Sem intervalos de tempos correspondentes a milhões de anos Mas, em qualquer dos casos Não se trata de uma questão de inspiração das escrituras Mas sua interpretação em relação aos dados científicos Então, vamos ver o que é realmente importante Se os dias da criação realmente significam Eras geológicas de milhões de anos Então, a mensagem do Evangelho é pouco efetiva Nas suas bases, porque coloca a morte Doença, espinhos e sofrimento antes da queda Essa ideia também mostra uma abordagem errônea Das escrituras que a palavra de Deus Pode ser interpretada com base em teorias falíveis De pessoas pecadoras É um bom exercício ler Gênesis, capítulo 1 E tentar colocar de lado influências exteriores Que nos podem ter causado uma ideia Predeterminada do que a palavra Pode querer dizer realmente Deixa que somente as palavras da passagem falem contigo Se lermos Gênesis, capítulo 1 Dessa forma, literalmente, sem dúvida Vamos verificar que Deus criou o universo A terra, o sol, a lua, as estrelas, plantas e animais E as duas primeiras pessoas em seis dias comuns Para seres realmente honestos Teria de admitir que não podes ter uma ideia De milhões de anos ao ler essa passagem A maioria dos cristãos Incluindo muitos líderes cristãos No mundo ocidental Contudo, não insistem em que os dias da criação Foram dias de duração normal Ou aceitem que devem ter sido longos períodos de tempo Mesmo milhões ou bilhões de anos Então, como é que Deus comunica conosco? Deus comunica através da linguagem Quando ele fez o primeiro homem, Adão Ele já o tinha programado como uma linguagem Para que houvesse comunicação A linguagem humana consiste em palavras Num contexto específico Que se relacionam com a realidade global à nossa volta Portanto, Deus pode revelar coisas ao homem E o homem pode comunicar com Deus Porque essas palavras têm significado E transmitem uma mensagem perceptível Se isso não fosse assim Como poderíamos comunicar uns com os outros? Ou então com Deus e Deus conosco? E agora, a questão Por que então dias longos? Romanos capítulo 3, verso 4 Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso Sempre que alguém não aceita os dias da criação Como sendo dias comuns É porque não permitiu que as palavras da escritura Eles falem dentro do contexto Como é necessário Para que haja comunicação Eles foram influenciados por ideias de fora das escrituras Portanto, abriram um precedente Que poderia permitir que cada palavra Fosse reinterpretada pelas ideias preconcebidas Da pessoa que a estava a ler Isso leva a uma quebra da comunicação Pois as mesmas palavras, no mesmo contexto Podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes Portanto, cremos que Deus criou o mundo em seis dias A questão da árvore, da semente a florescer e dar fruto Deus tem poder para fazer isso em menos de 24 horas O homem colocar nomes em milhares de animais também Dormir e encontrar uma companheira Deus pode fazer isso em menos de 24 horas Porque as coisas de Deus não se discernem de forma natural Mas sim espiritual Portanto, fique você com a verdade absoluta da palavra de Deus E que Deus te abençoe Espero ter respondido aqui A esta tão importante pergunta Que Deus abençoe